Samsung Galaxy S20 FE 5G ou Motorola Edge 20 Pro 5G, qual é o melhor? Para começarmos esse comparativo, iremos iniciar pelas especificações da tela de ambos os celulares. Referente à tela O Galaxy S20 FE vem com uma tela Super AMOLED de 6,5 polegadas Full HD+, com 120 Hz, com 405 ppi. Já no Motorola Edge 20 Pro, você vai encontrar uma tela PioLED de 6,7 polegadas Full HD+, com 144 Hz, com 395 ppi. Referente ao peso dos celulares O Galaxy S20 FE pesa 190 gramas e tem 8,4 milímetros de espessura. Já o Motorola Edge 20 Pro pesa 190 gramas e tem 8 milímetros de espessura. Referente à bateria Tanto no Galaxy S20 FE, como no Motorola Edge 20 Pro, em ambos os celulares você vai encontrar uma bateria de 4.500 mAh. Referente às câmeras O Galaxy S20 FE vem com um conjunto de câmeras triplas, cuja a câmera principal é de 12 megapixels, e mais uma câmera de 12 megapixels ultrawide, e a outra é uma câmera de 8 megapixels telephoto. Já o Motorola Edge 20 Pro vem com um conjunto de câmeras triplas, cuja a câmera principal é de 108 megapixels, e mais uma câmera de 16 megapixels ultrawide, e a outra é uma câmera de 8 megapixels periscope telephoto. Já na câmera frontal, tanto o Galaxy S20 FE, como o Motorola Edge 20 Pro, ambos os celulares vêm com uma câmera frontal, de 32 megapixels. Já no quesito desempenho, no Samsung Galaxy S20 FE 5G, você vai encontrar o processador Snapdragon 865, com 6 GB de memória RAM, e 128 GB de armazenamento interno. Já no Motorola Edge 20 Pro, 5G, você vai encontrar o processador Snapdragon 870, com 12 GB de memória RAM, e 256 GB de armazenamento interno. Bom, após algumas pesquisas e testes realizados, o Samsung Galaxy S20 FE 5G, se saiu melhor nessa. Mas e pra você qual é o melhor? Samsung Galaxy S20 FE 5G, ou Motorola Edge 20 Pro 5G? Deixa aí abaixo nos comentários. Então é isso, por hoje é só. Não esqueça de deixar aquele like, e de se inscrever aqui no canal, e ativar o sininho das notificações para ser notificado sempre que sair um vídeo novo aqui no canal. Espero que você tenha gostado do vídeo, vou ficando por aqui, e até a próxima.